E aí gurizada, beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal Ensino de Potência. Eu sou o professor Eduardo e nessa aula estaremos resolvendo a questão 146 da prova amarela do Enem de 2019. Uma questão de matemática e suas tecnologias. Então, vamos lá. Em um condomínio, uma área pavimentada que tem a forma de um círculo com diâmetro medido 6 metros é cercada por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato circular e aumentando em 8 metros o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. O condomínio dispõe em estoque de material suficiente para pavimentar mais 100 metros quadrados de área. O síndico do condomínio irá avaliar esse material disponível, será suficiente para pavimentar a região a ser ampliada. Utilize 3 como aproximação para π. A conclusão correta que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, é a de que o material disponível é em estoque. O que eles querem saber? Eles querem saber o que vai acontecer com esse material. Se ele vai ser suficiente ou se ele não vai ser suficiente. Para a gente saber se ele não vai ser suficiente, o que a gente vai ter que descobrir? A gente vai ter que descobrir a área aumentada. A gente vai ter que saber quanto que aumentou. Qual o valor de área que aumentou. Como que eu faço isso? Se eu observar, aqui eu tinha um círculo original. Eles querem aumentar consideravelmente. Eles querem aumentar essa área pavimentada. Então, aqui eu tinha inicialmente um diâmetro de 6 metros. Agora, eles vão aumentar mais 8 metros de diâmetro. Eles querem aumentar 8 metros de diâmetro. Então, o que eu faço? Primeiramente, eu vou calcular a área inicial. A área inicial é igual a π, porque é um círculo, vezes r². Essa vai ser a minha área inicial. Então, π eu posso utilizar como 3, já que ele diz que posso aproximar. Então, vai ser 3 vezes r². Aqui eu tenho o diâmetro. Eu sei que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio. Então, se o meu diâmetro é 6, o meu raio é 3. 3², porque r². Então, eu vou ter 3 vezes... 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27 metros quadrados. Essa é a minha área inicial. Agora, eu vou calcular a área nova. Destacando que o diâmetro aumentou em 8 metros. Então, o diâmetro final vale quanto? Vale 8, que é o que aumentou, mais 6, que era original. Então, 8 com 6, eu sei que vai dar 14. 8 com 6 vale 14. Portanto, se o diâmetro vale 14, quanto que vale o raio? O raio vale metade. Então, o raio vale 7. Então, eu vou ter 3, que é o valor aproximado de π, vezes o raio, que é 7². 3 vezes 7² é a mesma coisa que 3 vezes 49, já que 7² é igual a 49. Então, 3 vezes 49, se a gente multiplicar, a gente vai ter 147 metros quadrados. Então, aqui eu tenho a área final, a nova área. Eu quero saber quanto aumentou. Se essa daqui é a área total, a área final, toda essa área aqui. E essa daqui é a área inicial. Então, a área inicial é essa área em azul. A área total é toda essa área aqui. E eu quero saber a área nova, que é exatamente essa área que está com a parte branca. O que eu faço? Eu pego o 147 e subtraio o 27. Então, a área aumentada é igual a 147 menos 27. 147 menos 27 vai dar exatamente 120 metros quadrados. Se a área que aumentou é 120 metros quadrados, e ele só tem 100 metros quadrados para pavimentar, então, não é suficiente. Não é suficiente. Logo, se não é suficiente, a gente tem que ver qual dessas duas é a correta. Aqui, não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 108 metros quadrados. Não, mede 120. Não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 120. Então, a alternativa aí é a alternativa correta. Então, pessoal, essa resolução vai ficar por aqui. Se algo não ficou claro ou se vocês têm outra dúvida, pode deixar nos comentários que eu tentarei esclarecer o mais breve possível. Também peço para vocês que se inscrevam no canal para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade. Ative as notificações para ser avisado sempre que sai algum vídeo. E, é claro, deixe o seu like, que assim vocês fortalecem o canal para que ele cresça cada vez mais no YouTube. Muito obrigado a todos que assistiram. Bons estudos. Um grande abraço. Valeu e até mais. Tchau. Tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON